Gostaria de agradecer, irmã Isis, por estar aqui conosco hoje. E agora a palavra é toda sua. Obrigada, Thais. Obrigada, irmãos, pelo convite. É sempre uma alegria muito grande para mim falar sobre Blavatsky, essa que, na prática, se tornou um exemplo de vida para mim. E estudei muito sobre a vida dela e cada vez que a gente busca, encontra um novo aspecto. E hoje aqui eu vou centralizar em um artigo escrito por ela chamado Farol do Desconhecido. E tem muitas coisas nesse artigo. Claro que a gente só vai dar uma pincelada, não dá para tratar de todas as coisas que estão nesse artigo, mas a gente pode tratar de algumas coisas, pelo menos que eu considerei, bem importantes. É claro que o objetivo, nesse mês, hoje, o dia de Vesak, o dia praticamente que é o Natal do Budismo, Blavatsky era budista, Olcott também. Então, ela é homenageada no dia 8 de maio, que é chamado Dia do Otos Branco. Quer dizer, o mês de maio tem muitas coisas relacionadas com Blavatsky. Então, a maneira que nós vamos prestar a nossa homenagem a ela é justamente falando sobre esse artigo escrito por ela, chamado O Farol do Desconhecido. E, evidentemente, que nós juntamos algumas reflexões pessoais nossas. E a primeira delas é para que serve um farol? Quando a gente tem o farol da barra, quando a gente tem esses faróis que ficam perto de praia, para que eles servem? Eles são úteis, especialmente para os navegantes, para que eles possam encontrar os seus caminhos, para que eles saibam exatamente onde estão. E os faróis são visíveis, espalham luz. Mas aqui Blavatsky fala do farol do desconhecido. Então, se é uma coisa desconhecida, não é vista. Como pode um farol do desconhecido iluminar a vida daqueles que procuram? Nesse artigo, ela fala sobre a guta vidya, a ciência secreta. E aqui está uma tradução. O artigo, eu estudei ali em inglês, eu fiz uma tradução, assim, mais ou menos, né? Foi publicado ainda em português. Mas, então, ela define o que é a guta vidya, a ciência secreta. Ela diz assim, a guta vidya é um mar atrativo, mas tempestuoso e cheio de rochas. O navegante que se arrisca, se não for sábio e cheio de experiência, será engolido, naufragado entre um dos mil recifes submersos. Grandes ondas de cores como safiras, rubis e esmeraldas, ondas cheias de beleza e mistério, irão alcançá-lo, prontos para levar o viajante para longe, em direção a inúmeras luzes que ardem em todas as direções. Ou seja, essa ciência secreta, esse ocultismo, é algo que exerce uma atração sobre nós. Mas existem muitos perigos desconhecidos, prontos a nos engolir, afastando-nos do caminho. Esse engolir, de fato, é levar-nos em outras direções que não a direção da verdade. Então, falando de verdade, ela define exatamente o que é o farol da verdade. Ela diz, O farol da verdade é a natureza sem o véu dos sentidos. Pode ser alcançado somente quando o adepto se tornou o senhor absoluto de seu próprio ser e é capaz de controlar os seus sentidos físicos e psíquicos com a ajuda de um sétimo sentido, através do qual ele também recebe a verdadeira sabedoria dos deuses, a teosofia. Então, o farol da verdade pertence ao mundo dos adeptos. E esse mundo é um mundo onde esses seres são os senhores absolutos de seu próprio ser. São capazes de controlar seus sentidos físicos e psíquicos através de um sétimo sentido. Então, aí eu me pergunto, estamos nós nessa condição de adeptos com maestria absoluta sobre o nosso ser pessoal? Somos nós capazes de controlar os nossos sentidos físicos e psíquicos? Já temos um sétimo sentido desenvolvido? Talvez não. A Voz do Silêncio, que é um livro que eu gosto muito, praticamente é o último livro escrito por Helena Petrovna Blavatsky, ele não é um livro da sua autoria, porque ela aprendeu aqueles versos de memória no seu treinamento no Tibete, mas foi a primeira publicação de budismo tibetano no Ocidente. Ela sabia de cor aquilo e ela achou útil trazer para o Ocidente aquelas mensagens. Então, você pega um livrinho, um livrinho curtinho, de 313, 312 aforismos, com três capítulos, esse livrinho começa dizendo que é um livro de instruções para os ignorantes dos perigos do desenvolvimento dos síndios inferiores. Então, já de cara ela diz existem perigos no desenvolvimento dos síndios inferiores. E, na verdade, na medida que nós estamos nadando nessas águas, nós estamos estudando, praticando, meditando, nós certamente desenvolveremos alguns desses síndios inferiores. Então, melhor conhecer quais são os perigos, melhor conhecer e saber direitinho como funciona a coisa. E também a gente se pergunta, então, se é inevitável que nós estamos desenvolvendo esses síndios inferiores, os síndios inferiores são poderes de percepção da própria personalidade, não do ser divino, mas da própria personalidade. Então, a gente se pergunta, será que o único caminho para nós, navegantes desses mares da ciência oculta, que ainda não temos maestria completa sobre o nosso ser pessoal, nem somos capazes de controlar completamente os nossos sentidos físicos e psíquicos, também não temos esse sétimo sentido desenvolvido? Às vezes, a gente tem um pouquinho no sexto sentido que dá um certo parpite, a gente tem uma certa percepção, mas um sétimo sentido, certamente, a gente não tem desenvolvido. Será que o único caminho é nós sermos engolidos e destruídos nesses mil recifes submersos no oceano? Aparentemente, 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 Por quê? Porque o desconhecido preparou instruções para nós, de forma que nós possamos escolher o melhor caminho e não sermos destruídos e não sermos destruídos nesses recifes desse oceano. Mas o que é desconhecido? Mas o desconhecido é desconhecido e nós não temos ainda, não estamos ainda num nível de poder receber instruções pessoais. Ainda somos crianças nesse caminho espiritual. Então, o que fazer? Como que o desconhecido preparou instruções para nós? Na verdade, eles prepararam alguém que já estava na metade do caminho. Uma pessoa com muita coragem, com muita energia, com muito altruísmo, para que essa pessoa pudesse acender para nós esse farol da verdade. E essa pessoa foi justamente Helena Petrovna Blavatsky. A carta número 22 dos mestres de sabedoria para a CINET nos esclarece que eles passaram cem anos ou quase cem anos buscando alguém que pudesse fazer um elo entre o mundo da grande hierarquia oculta e o nosso mundo. Entre a Europa no caso, como é mencionado, como uma representação da civilização ocidental da época e o mundo dos Mahatmas. Cem anos é muita coisa, ainda mais pensando em Mahatmas. a gente a gente não procura por alguma coisa por dois anos, mas pensar em mestre de sabedoria procurando por cem anos tem que ser coisa séria, não é? Pois é. E essa pessoa, Helena Petrovna Blavatsky, foi apenas uma pessoa muito especial. Ela foi preparada por 24 anos para que ela pudesse executar sua tarefa. teve que passar por desafios pessoais de forma que ela pudesse rasgar pelo menos em parte os véus da mentalidade da sua época. ela fosse uma pessoa além do seu tempo, de forma a poder transmitir para pessoas do século 19 e também para nós do século 21, somos do século 20, quase todos aqui nascemos no século 20, mas de qualquer jeito vivemos no século 21, para que nós pudéssemos receber alguma luz para iluminar nossas vidas. Então, nesse artigo, O Farol do Desconhecido, a Blavatsky fala de alguns que possuíram esse conhecimento no passado. Ela menciona Apolônia de Tiana, Jâmblico, Porfírio, Protino, Platão, Amoniosapcas, como portadores da verdadeira Gupta-Vídia. Por outro lado, também existem aqueles que distorceram o verdadeiro conhecimento. E, nesse caso, ela também cita alguns, como Ivineu, Teodoreto, Eusébio e tantos outros. Então, a gente pode ver que há uma certa luta entre a luz e as trevas. Existem alguns que são possuidores dessa verdadeira Gupta-Vídia, possuidores talvez não seja uma palavra adequada, mas que são conectados com essa verdadeira Gupta-Vídia e alguns desconectados que distorcem para os seus propósitos pessoais. E, evidentemente, que há muitas coisas que nós não conseguimos entender ainda. Por quê? Porque a verdadeira teosofia, a verdadeira sabedoria divina, ela ocupa a mente de um pequeno grupo de eleitos. E nós, provavelmente, não fazemos parte desse pequeno grupo de eleitos. Mas, de qualquer forma, instruções foram preparadas para nós. Também é importante ressaltar que esse farol não fará o esforço por nós. Somente lançará alguma luz para que possamos nadar nessas águas da ciência oculta de maneira mais segura e, especialmente, escolher melhor. Como eu disse no começo, o livro A Voz do Silêncio começa dizendo que ali se trata de instruções para aqueles que são ignorantes dos perigos dos desenvolvimentos dos síndios inferiores e termina no aforismo 310 dizendo está esclarecido, escolhe o teu caminho. Ninguém vai escolher por nós. Ninguém vai fazer por nós. Mas, com a ajuda de certas instruções, nós podemos escolher melhor. ela nos explica que para que nós sejamos capazes de escolher o melhor, escolher o certo, nós temos que desenvolver um certo instinto da alma, uma intuição, aquilo que chamamos normalmente de sexto sentido. O sétimo sentido, ele só virá quando nós tivermos completa maestria sobre o nosso ser, completo controle sobre todas as energias físicas e psíquicas, o que parece que ainda está um pouco distante da nossa realidade. E ela explica acerca desse instinto da alma ou intuição. Ela diz assim, existe uma faculdade na mente humana que é incomensuravelmente superior a todas aquelas que estão gravadas e funcionam em nós. Através delas podemos atingir a união com as inteligências superiores, nos elevarmos acima dos sentidos da vida mundana e participarmos da existência superior e dos poderes superhumanos dos habitantes das esferas celestiais. Ou seja, ainda no nosso nível, ainda tateando, ainda como crianças no nível espiritual, alguma coisa que pode ser feito e nós podemos elevar os nossos sentidos acima da vida mundana e participar de certa forma de esferas mais perto desses grandes seres, esferas denominadas aqui celestiais. e ela cita também Plotino. Plotino diz a luz e o espírito da divindade são as asas da alma. Eles se elevam à comunhão com os deuses acima dessa terra com o qual o espírito do homem está demasiado pronto a se sujar para tornar-se como os deuses isso é tornar-se santo, justo e sábio. esse é o objetivo para o qual o homem foi criado e esse deveria ser a sua meta na aquisição do conhecimento. Claro que isso ainda é uma meta distante, mas nós precisamos ter muito cuidado porque na medida que nós seguimos objetivos egoístas, Blavatsky chama isso de demonosofia, ou seja, a gente pode fazer até o mau uso desses ensinamentos que nos são dados. Então, há um discernimento a ser desenvolvido em nós inclusive porque aquela máxima ninguém pode dar o que não tem. Então, de forma que nós possamos usufruir e transmitir algo desse sentido maior da vida, nós temos que experimentar pelo menos em alguma medida esse sentido maior da vida. E ela fala também ela Blavatsky daqueles que se mantêm presos ao egoísmo e ela critica os faquires os eremitas cristãos chamando-os de covardes soldados covardes soldados que abandonaram o regimento quando esse entra em ação de forma a se manterem fora do alcance das balas. Quer dizer, certa medida precisamos nos arriscar. Certa medida aquele dito popular de quem não arrisca não petisca e nós temos várias representações especialmente maçônicas que a gente não vai citar muito, mas onde a gente coloca nossa cabeça em risco, onde a gente coloca nosso coração em risco, onde a gente coloca nossa integridade em risco. por quê? Porque temos que ir avançando e ao mesmo tempo compartilhando com outros. se nós formos cuidar apenas do nosso desenvolvimento pessoal, nós seremos como esses covardes soldados que se mantêm fora da batalha com medo da ação das balas, dos tiros de canhão. E ela ainda diz mais, isolando-se como eles fazem, nem o iogue, nem o santo ajudam a ninguém. a não ser a si próprios. E isso gera consequências kármicas. E ela diz assim, há criaturas solitárias que parecem haver fugido do resto da humanidade unicamente para ter o prazer de comungar com o diabo tete a tete. Quer dizer, é bom a gente saber, se nós fomos muito egoístas e tivermos preocupados só com nós próprios, mesmo no nosso desenvolvimento pessoal, mesmo no caminho espiritual, isso traz consequências kármicas bem desastrosas. E ela continua, aqueles que escondem na terra o talento que foi dado pelo seu próprio senhor, perderá esse talento. Assim como a seta perde quando tem em sua cabeça salvar a sua alma em solidão egoísta. Claramente os ensinamentos de Blavatsky, da voz do silêncio e dos Mahatmas estão na linha do caminho do Bodhisattva, a linha onde cada passo que nós damos, nós damos a mão àqueles que estão um pouco atrás com dificuldades que nós já superamos. Como ninguém pode dar o que não tem, nós temos que ir nos desenvolvendo para sermos capazes de ajudar. Mas não precisamos chegar lá no topo da linha para começar a ajudar. Cada passo dado, nós podemos dar a mão para quem está perto de nós de forma a auxiliar nesse processo, inclusive porque o sofrimento é muito. Pois é, então ela fala aqui dos faquires, dos erenitas cristãos e eu me pergunto e nós? E nós que somos pessoas normais, longe de ser perfeitos, estudamos essas ciências ocultas, estamos interessados nela, estamos mudando as nossas motivações, meditando, mas estamos longe de sermos faquires ou mesmo santos. E ela nos explica, a teosofia, sendo um caminho que leva à verdade em cada religião, assim como em cada ciência, é a tocha que o ilumina através dos perigosos labirintos da vida. Fazendo-nos poder encarar o desafio da esfinge. Vocês lembram, né? A esfinge tem um lema de cifra-me ou te devoro. Então, nós precisamos entender os desafios da vida para não sermos devorados por eles. mas a luz que é lançada por essa tocha só pode ser discernida pelo olho e da alma desperta por nossos sentidos espirituais. aparentemente não há uma porta de saída para nós a não ser essa porta de desenvolver os nossos sentidos espirituais e dar a mão para aqueles que estão à nossa volta. Bem o caminho do Bodhisattva, né? Buscar a iluminação para o bem de todos os seres. Como diz a Voz do Silêncio no seu aforismo 144, viver para beneficiar a humanidade é o primeiro passo. Praticar as gloriosas virtudes é o segundo. Quer dizer, a gente primeiro desenvolve a compaixão e depois a gente desenvolve os meios de poder exercitar essa compaixão. Porque senão a gente fica compassivamente chorando com o outro e não tem nem como ajudar nem a si próprio nem ao outro. Então, há um certo autodesenvolvimento necessário. E aqui Lavatzky nos fala que desses perigos dessas ciências ocultas, de que certas práticas podem nos tornar insanos e coisas assim. E como existem esses perigos, há instruções definidas de que devemos nos unir em pequenos grupos. Esses grupos deveriam ter um número ímpar de pessoas para ter mais poder. um grupo por pouca coesão que possua, formando o único corpo unido, onde os sentidos e a percepção daqueles que trabalham em conjunto se completam e se ajudam mutuamente, um membro fornecendo ao outro a qualidade que deseja tal grupo terminará sempre de se tornar um corpo perfeito e invencível. Porque união é força. Estamos aqui na loja Himalaia, um grupo pequeno da sociedade teosófica no Brasil, um grupo coeso, unido, prestando nossa homenagem Helena Petor e Luna Blavatsky, estudando algumas das instruções que elas nos trouxeram. Verdade? Estamos aqui exatamente fazendo isso que nos foi sugerido. O Mahatma, na carta número 3 publicada por Jinarajadasa, ele diz o seguinte, um grupo de estudantes das doutrinas esotéricas para acolher qualquer vantagem espiritual deve estar em perfeita harmonia e unidade de pensamento. Cada um individualmente e coletivamente tem que ser totalmente altruísta e gentil, cheio de boa vontade uns para com os outros, deixando a humanidade fora de questão. Não pode haver um espírito partidário entre grupos, nem fofocas, nem má vontade, nem inveja, ou ciúme, desprezo ou raiva. O que magoa um deve magoar o outro. O que regozija A deve encher B de prazer. Ou seja, é esse sentido de união, de solidariedade, de grupo, de irmandade, que nos possibilita ter acesso a essa porta de saída. De forma que nós possamos nos desenvolver, desenvolver até os nossos poderes latentes em alguma medida, sem nos tornar insanos. Então, essa é a saída que essas elevadíssimas inteligências encontraram para nós, para que nós não nos aventurássemos sozinhos nessas perigosas águas da ciência oculta, mas juntos em perfeita harmonia e fraternidade, o sinal, o primeiro objetivo da sociedade, de maneira que pudéssemos estudar, capacitar-nos para ajudar esses grandes seres que, através de Helena Petrovna Blavatsky, acenderam esse farol do desconhecido para nós, esperando que nos mantivéssemos para as próximas, que os mantivéssemos para as próximas gerações em benefício da humanidade. Evidentemente que apenas estudar não é suficiente. A KPB nos alerta em relação a isso que temos que examinar o lado e o reverso de cada verdade aparente. Isso nos leva à condição de fazer da teosofia uma força viva em nossas vidas, descobrindo a verdade por trás de cada palavra, investigando, compreendendo, testando e mudando a nós próprios de acordo com o nosso melhor entendimento. Então, junto com vocês, acredito, eu gostaria de agradecer a essa mulher fantástica chamada Helena Petrovna Blavatsky por acender esse maravilhoso farol do desconhecido para nós. Ela, que fez tantos sacrifícios, teve uma vida totalmente dedicada a essa causa e que pagou altos preços por isso, devemos nossa eterna gratidão por essas instruções que não vão fazer o caminho por nós, mas que nos dão que são como uma bússola onde nós percebemos onde está o norte, onde está o sul, qual caminho evitar, qual caminho seguir, sempre dentro daquela perspectiva do estudo, da meditação e do serviço, porque o estudo abre as nossas mentes, a meditação nos conecta com os níveis superiores em nós mesmos, e o serviço nos tira do nosso próprio umbigo, faz com que nós percebamos que o sofrimento à nossa volta é muito grande e que há uma responsabilidade nossa em trabalhar com o nosso próximo, ajudando da melhor maneira que for possível. Então, dessa maneira, nós vamos nos desenvolvendo pouco a pouco, dando passinhos talvez de formiga, mas passinhos na direção adequada. E cada passo que nós damos, nós de uma certa forma carregamos um pouquinho da humanidade conosco. Então, essas são as palavras que eu gostaria de falar sobre Blavatsky, sobre esse maravilhoso artigo, Farol do Desconhecido, como a sociedade teosófica foi pensada para que nós, grupos, pudéssemos estudar, praticar, vivenciar essas coisas sem arriscar-nos a estar virando o lele da cuca amanhã de manhã. Isso é o que acontece com pessoas despreparadas. Mas, por outro lado, se nós pensamos o que esses grandes seres querem, é instruir a humanidade. nós, juntos, em perfeita harmonia, em perfeita amizade, em perfeita conexão, onde todos por um e um por todos, nós estamos fazendo, numa pequena medida, mas estamos fazendo o trabalho deles. E isso nos garante proteção. Ainda somos crianças, ainda não temos condição de estabelecer uma relação direta, onde o mestre venha nos dizer o que fazer. mas juntos estamos aprendendo sobre a unidade da vida, estamos nos tornando exemplos das nossas palavras, porque as palavras que têm o exemplo como base, elas têm um poder enorme. As palavras ocas e vazias, o mundo está cheio e elas servem para muito pouco. Então, é importante nós sabermos que juntos, nesse espírito de completa união, nós nos aventuramos por essas ciências ocultas com o mínimo de risco para nós mesmos e com o máximo de benefício que nos é possível em relação a toda a humanidade. Ninguém pode dar o que não tem, nós não somos santos ainda, mas algo nós podemos fazer. E um bolo de chocolate se faz com chocolate, um mundo de fraternidade se faz com fraternidade. É mais fácil falar do que fazer, mas nós estamos aqui para aprender a fazer esse bolo. Esse bolo de fraternidade em pequenos grupos estudando juntos essas instruções desse maravilhoso farol do desconhecido que Blavatsky deu sua vida para ascender para nós. Porque ela sim tinha condição de ser um elo de conexão entre o mundo dos Mahatmas e o nosso mundo. então agradeço a vocês pelo convite me sinto honrada de estar homenageando a Blavatsky ela realmente é a minha ídola eu tenho muita admiração por essa mulher e acho que fizeram o clube dos patos feios nós somos patinhos feios ainda somos pequenininhos ainda somos diferentes nos sentimos diferentes das pessoas no mundo não queremos nos vingar não comemos carne não queremos algumas coisas mas aí a gente encontra outros patinhos feios como nós que juntos estamos crescendo estudando aprendendo para que um dia não sei se nessa vida ou em outras podemos nos tornar como cisnes perfeitos onde estabeleceremos diretamente a conexão com esses grandes seres como Blavatsky o fez então obrigada pelo convite e estamos aqui para eventuais comentários críticas perguntas para eventuais Obrigado.